O que o São Paulo vai fazer com a gente? O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho. Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar o nome dele, pô. Agora se vira. Milton Caralho, tem 26. Você já repete. Se vira. Se vira. Você falou com entusiasmo. Ele defende o Tijuana do México. Eu acho que tem que mudar, eu sugiro. Não adianta mais nada. Você falou com convicção. Eu já deixo aqui como sugestão que o São Paulo proponha a mudança para Milton K. Que tal? Melhor Milton K do que... Eu não sei, acho que não vai dar certo isso. Eu tiro o...